A figueira é uma árvore nativa do Rio Grande do Sul e tradicionalmente cultivada em pomar doméstico. É dela que provém figos que podem ser consumidos maduros, in natura e até mesmo verdes. O doce de figo em caldo é uma receita muito utilizada no sul do estado e fazem parte da tradição gaúcha. Nossa equipe foi até a propriedade da Dona Iracy, uma doceira conhecida no município de Bagé, que vai nos ensinar a fazer esse doce. Dona Iracy é uma senhora de quase 80 anos. Produtora de doces coloniais, é conhecida em Bagé por ganhar diversos concursos da culinária gaúcha. A Dona Iracy participa sempre dos concursos, ela é vencedora, como doce de marmelada, doce de figo, doce de leite, a ambrosia. Então, vários doces, ela participou em vários concursos e sempre ela tira primeiro lugar. Dona Iracy, explica para a gente quais são os doces que tem aqui. Aqui é as geleias, né? Aqui é a geleia de abóbora, de goiaba e de uva. Aqui é os doces, aqui é abóbora, figo cristalizado, ali é figo em calda, aqui é passa de uva, maçã seca e pêssego seco. Aqui é a rapadurinha de leite, ali é ambrosia, aqui é figada, esse aqui é conserva de pimenta com cebola. A Dona Iracy é uma assistida há vários anos da EMATER, ela participa de todos os grupos e nós temos o nosso programa sócio-assistencial, dialogando com a pessoa idosa. E ela participa de todas as atividades, é uma pessoa bem envolvida, ela tem quase 80 anos e ela, dentro da sua propriedade, é bem diversificada e ela aproveita tudo o que tem na propriedade. Por exemplo, ela tem pequenos animais, ela tem frutas, ela tem a horta, né? Então, tudo aquilo que ela tem, ela tem, são produtos orgânicos, de boa qualidade e, inclusive, ela hoje vai demonstrar para nós um doce de figo. Dona Iracy, com quem a senhora aprendeu a fazer este doce? Dona Iracy, com a minha avó, lá em Palmas, eu sou de Palmas, né? Morava lá. E desde guria, eu já via ela fazer doce. E a minha mãe também, fazia muito doce. Então, quando a senhora faz a receita, lembra da mãe, da avó? Lembro da avó e da mãe. Vamos aos ingredientes, então? Você vai precisar de 1 kg de figo verde, 1 litro de água, que pode variar, 2 kg de açúcar e 50 gramas de cravo e canela. Tá, esse figo está congelado, né? Por que ele está congelado? Ele está congelado porque não é época, né? Quando for o tempo do figo, arranca o figo da figueira e já só lava e já põe na panela e uma colherinha de bicarbonato, que é para aferventar. No que levanta a fervura, que deu a primeira fervura, já desliga, já tira do fogo e põe numa sacolinha e bota no frizz. Mas, para fazer o doce, tem que estar bem congelado, porque aí você tira o figo do congelador e põe embaixo da torneira, que vai saindo essa pelezinha. Tá, vamos tirar a pelezinha? É, vai saindo a pelezinha, sai toda a pele. Alguma coisa que fica, a gente tira com a faca, né? Embaixo da torneira, com a força da água, ela sai... Tem que tirar bem a casca, né? Ah, tem que tirar toda essa pele, senão fica feio o doce e também fica amargo, né? Essa pelezinha aqui é amarga. Depois é quando se faz a cruzinha, aí bota na outra vasilha com água, para sair bem essas coisas, né? Sai essa coisinha que fica e já vai soltando na calda. Tonira, assim, agora é a calda, né? É, para a calda tu precisa 2 quilos de açúcar, para 1 quilo de figo, 2 de açúcar, né? E vou botando, né? Aqui, 2 de açúcar, 2 de água, que é para a calda, né? Para fazer a calda, a calda nem vai precisar, porque a Ana acho que não vai botar muito. Não vou botar completamente. E mais, já põe a canela e o cravo, né? Que dá aquele gostinho bom no doce. Aí põe para ferver. Tem que deixar ferver? Tem que deixar ferver. Tem que ficar mexendo. Não, não precisa, o açúcar de solo, né? Não precisa mexer. É só deixar ferver. Quando está uma caldinha fina ainda, você põe o figo. Agora que a calda já está pronta, vamos colocar o figo, que já foi lá. Tiremos a casca, rapemos e lavemos e agora vamos só colocando na calda. O figo tem que ser bem verde, né? É, o figo tem que ser bem verde. Não pode ser aquele figo inchado, porque senão fica mole o doce de figo. Tem que ser o figuinho bem verde. Vamos botar tudo na calda. Agora o tempo de fervura tem que ferver bastante. Se possível, desligar o fogão e deixar para o outro dia, aí sim. Que aí ele fica mais brilhoso, o doce, o figo fica mais brilhoso. Deixando de um dia para o outro, você põe a ferver de novo. Então a gente ferve, deixa descansando e vem no outro dia. No outro dia, põe a panela no fogo de novo e deixa. Se precisar mais água e açúcar, tem que botar. Mais água e açúcar. No caso da calda, vai fervendo, vai secando, né? Tem que botar mais água e... Fervendo. O doce de figo, ele é muito comum na região, devido a ser uma fruta de fácil acesso, que as pessoas geralmente têm figueira em casa, né? E ela é uma... E aí é um doce fácil de fazer também, né? E principalmente para festas, final de ano, né? Sempre que tem alguma festividade, o doce de figo está presente. E agora chegou a melhor hora. E para a degustação, nós convidamos as produtoras Nilza e Rosane, moradoras aqui da comunidade. Vamos lá, meninas? Vamos lá, meninas? Está aí, Helen. Uma boa forma de fazer o aproveitamento da produção de figo nas propriedades rurais. É isso aí. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br ematerrs. E você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br E aí